Fala galera do YouTube, beleza? Meu primeiro vídeo é que eu vou jogar ficha e chamar uma faca aqui. Galera, eu vou falar mais alto que esse vídeo. Que coisa linda, que a cozinha da titinha tão fofinha, que hoje, meu amor, já chegamos em casa. Já está aqui, né? Estão proibidos os animais e as crianças pequenas. Eles vivemos de fotografia, não pode ser de ninguém mais, senão do céu, madruga. Por cima, isso foi minha mãe que mandou fazer. E esse é o Carlão aqui. E esse é o Carlão aqui. Bom, agora esqueça o Carlãozinho. A mim, o que preocupa é que ela também não gosta de crianças pequenas. Uuuu, ela tem coisa! Uuuu, se ela escuta chorar, fica com uma caipa! Não acredito que ela seja capaz. Mãe, sabe que a bruxa do cedo... ... E aí, meu irmão! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? E aqui, você nunca tinha visto um homem que foi aqui? Gerardo não. Toma, Fico. Nesta festa não tem nenhum doce. Sim, que me interessa. Se não tem doce na festa, não interessa pra mim. Pode levar pro meu papai. Não, senhor. Não, senhor. Eu parei da palavra. Não, senhor. Não, senhor. Eu não sou empregada de ninguém. Se meu pai mandou chaves comprar, então chaves é quem deve levar a compra. Essa disse. Ei, eu sou boa. Eu sou boa. E aí, eu sou boa. E aí, eu sou boa. Eu já sabia que você era um retardado mental, mas não tanto. E quem é? E quem é? Eu sou boa. E trouxeram de Paris. E quando trouxeram? E aí, eu sou boa. E aí, eu só fiz uma partida. Meu irmão. E depois, eu vou melhorar isso aqui. Que tá muito bugado. E aí, eu vou puxar o vídeo. E aí, batei tudo isso sujo E aí, vai acabar o vídeo Ué, gente E aí, gente Então galera, vou acabar o vídeo aqui e tchau